Sua vida não tá tão ruim, tenta ver Mais focado nos objetivos, tenta ser Esse mundo não é tão ruim, tenta ver Tô buscando o ouro lá do fim, pra ver se faz o que Fazer o que, faz o que São gerações, gerações, gerações Tem emoções e sensações Fique livre pra seus focos, o ar Vai depender de suas intenções Tudo bem se eu tô perdendo um Mas eu tô tentando me encontrar Não sou um convencido Não fui convertido Tô no meu lugar Sei que cê não aceita Mano, não tem receita Vai te passar Melhor parar Não vou aceitar Não vou aceitar Jamais sei que sou capaz Não me prendo mais Vou continuar Não vou aceitar Ninguém vai me parar Não vou aceitar Não vou aceitar Tenta ver Mais focado nos objetivos, tenta ser Esse mundo não é tão ruim Esse mundo não é tão ruim, tenta ver Tô buscando o ouro lá do fim, pra ver se faz o que Fazer o que, faz o que São gerações, gerações Tem emoções e sensações Fique livre pra seus focos, o ar Vai depender de suas intenções Tenta ver 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 Obrigado.